Incentivar a reflexão dentro do meio acadêmico sobre as desigualdades entre homens e mulheres. Essa é a meta do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que está na nona edição. A premiação aconteceu nesta segunda-feira. Essa escola de ensino fundamental de Planaltina atende estudantes de 11 a 17 anos. Os cartazes espalhados pelo colégio mostram que aqui os alunos também aprendem a respeitar as diferenças. Desde o ano passado, é desenvolvido o projeto chamado Diversidade na Escola. Alunos e professores discutem formas de acabar com o preconceito racial, de gênero e também contra a homofobia. O projeto era mostrar para esses alunos, essas outras religiões, outras orientações sexuais que eles conhecessem e respeitassem essas diferenças. Hoje eles entendem que só faz enriquecer eles mesmos os conceitos, a cultura, eles como pessoas. Já Arlisson está na sétima série e conta que o projeto ajudou os alunos a entenderem que o bullying não é uma simples brincadeira e que hoje existe mais respeito entre os alunos. Aprendi aqui a respeitar a cultura, a raça das pessoas, aqui a gente também trabalha com pessoas especiais, aí vou ter respeito com os outros. A escola é uma das vencedoras do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. O concurso selecionou 33 trabalhos, entre redações, artigos científicos e projetos pedagógicos, desenvolvidos em escolas públicas e privadas de todo o país que atuam na promoção da igualdade de gênero. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o CNPq, o Ministério da Educação e a ONU Mulheres. Esta é a nona edição do concurso. Os ganhadores recebem premiação em dinheiro, além de bolsas de estudo, equipamentos de informática e assinaturas de revistas acadêmicas. Só podemos respeitar e dignificar a diversidade se nós contribuirmos, dermos a mão para que a informação seja disseminada no nosso país. E a escola, ou as escolas, todas elas são lugares privilegiados para disseminar essa informação.